Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Samuel de Assis e estamos hoje aqui para o nosso compromisso de toda terça-feira estar fazendo uma análise do Bitcoin juntamente com vocês. Nós já vim falando sobre o Bitcoin há bom tempo, falei sobre as possíveis regiões que ele viria buscar e as possíveis suportes aqui também que ele viria buscar. Como vocês podem ver, ele veio, tocou na região que nós falamos e aí caso houvesse o rompimento dessa região, ele viria buscar a parte superior aqui. Porém, o que está acontecendo é o seguinte, ele não rompeu aqui, essa região, o que indica que esse movimento que ele está fazendo, ele veio testar um suporte, como vocês podem ver, esse suporte ele veio testar. Lembrando que eu estou no gráfico de 4 horas. Antes dele vir fazer esse movimento aqui, ele tinha feito também aqui um ombro, cabeça a ombro, rompeu a linha de pescoço, deu lá em cima o alvo que era para ele dar da cabeça aqui, certo? Agora o que ele está fazendo? Ele está fazendo aqui um possível ombro, cabeça a ombro para vir aí fazer o movimento para baixo. E segundo a teoria da análise gráfica, ele pode fazer esse alvo até aqui embaixo, se confirmar aí esse ombro, cabeça a ombro, né? Na forma aí que está fazendo, né? Não sei se ele vai confirmar esse ombro, cabeça a ombro. O ponto de entrada seria no rompimento do pescoço, né? Que seria uma venda, com alvozinho aí até os 29 mil. Mas pode ser que ele anule esse ombro direito, fazendo uma pernadinha maior de alta aqui, ó. E aí nós perdemos aí a caracterização desse ombro, cabeça a ombro. Então, vou deixar esse alvo aqui, ó. E agora, como eu... Quem quiser ir acompanhar a análise do Bitcoin no meu canal Invest Cripto, o link vai estar na descrição desse vídeo. Se inscreve lá, deixa o like nos vídeos e o seu comentário do ativo que você quer que a gente analise lá, beleza? Então, como eu tinha falado no canal, ele pode estar acontecendo o quê? Tá navegando dentro de um circo, de um range, né? Dentro de uma região aí. Por que eu falo pra você? Porque ele não tá tendo um rompimento nem de topo e nem de fundo, né? Isso caracteriza aí uma região de consolidação, tá? Então, essa aqui é a região de consolidação do Bitcoin. Como vocês podem ver, ó, esse range vermelho aqui, ó, é a região de consolidação aí do Bitcoin, tá? Caso ele não confirme esse ombro, cabeça a ombro aí, é isso que pode estar acontecendo, tá? Uma consolidação. Consolidando aqui dentro, nós não temos muito o que fazer, né? A não ser trade de consolidação, que é muito arriscado, mas dá pra fazer. Tanto na venda, quanto na compra. Eu não acredito muito nesse ombro, cabeça a ombro. Não acredito muito nesse ombro, cabeça a ombro, mas pode ser que aconteça aí esse ombro, cabeça a ombro e ele venha buscar esse alvo aqui embaixo, ó. Mas nós temos que aguardar aí a confirmação dele, ó. Ele fez o direito, o esquerdo, fez a cabeça, agora falta fazer o ombro direito. Ó, esse movimento aqui eu já posso excluir, né? Que ele já fez esse movimento aqui, ó, que nós tínhamos falado nos vídeos anteriores que ele iria fazer. Ele fez aqui, ó, uma contagem de hélio, tipo, onda 3, só que daí o que que aconteceu? Ele cancelou aí a onda 3, a onda 4, né? Porque o certo da onda 4 era ela vir aqui, puxar a onda 5 até aqui. Só que houve uma falha aqui na hélio, ó, tchau. Houve uma falha, beleza? Provavelmente é essa falha que aconteceu aqui pós-baleiro, beleza? Descarregando aí no mercado, né? E nós sabemos que o preço, ele movimenta por demanda, né? Ordem e demanda. Quando tem muita ordem, o preço vai lá embaixo. Quando tem demanda, ele vai lá em cima. Por quê? Porque a moeda fica escassa, né? Ninguém quer vender, né? Tem muita procura, 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 procura e não acha. Então o mercado vai subindo o preço. Mas quando tem muitas pessoas querendo vender, acontece aí do mercado, é querer corrigir. Vamos ver no diário, pra gente ter uma noção melhor aí dos movimentos nos diários? O movimento no diário tá dizendo pra gente que essa consolidação aí vai acontecendo, né? Ele só vem testar aí o suporte, né? E vai continuar a projeção dele aí pra cima, né? Provavelmente ele venha fazer esse movimento aqui de novo, ó. Ó, vou isolar esse movimento aqui, ó. Tá? Então provavelmente aí, ó. Ele possa vir fazer esse movimentozinho aqui de novo, né? Se ele dá esse movimento aqui, ó. Vamos preparar aí pra um possível rompimento dessa área. Por quê? Porque no diário ele tá formando um W, ó. No diário ele tá formando um W, ó. Juro pra vocês que o próximo vídeo eu vou tá com o gráfico limpo, tá? Ele fazendo esse W, né? Esperar o rompimentozinho dele aqui. E aí eu arriscaria o quê? Isso aqui é uma opinião minha, tá? É um exagero isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui agora. O rompimento dele aí. Nós teríamos um possível alvo nessa regiãozinha aqui. Eu vou deixar até marcado aqui, ó. No rompimento desse W, tá? Eu acredito mais ou menos nessa jogada aqui, ó. 53,44. Então, pessoal, a minha análise aí do Bitcoin é essa, tá? No 4 horas eu não tô acreditando muito aí que ele venha fazer essa alta, tá? Mas no diário e no semanal tá mostrando pra gente uma força compradora aí no Bitcoin, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra e nem venda. Certo? É apenas uma análise especulativa. É a minha opinião do que eu acho que está acontecendo. Certo? Faz a sua análise antes de entrar em qualquer ativo, tá? Ó, no 4 horas eu acredito que ele venha fazer isso aqui ainda. Certo? No 4 horas eu ainda acredito nesse movimento dele. Mas semanal e diário tá mostrando aqui que ele pode subir ainda mais acima aqui. Vim testar essa resistência pra depois. Vou ver o rompimento. Ele vem buscar partes superiores aí. Tranquilo, pessoal? Então, tô ficando por aqui. Lembrando que se você quer ver as minhas análises sobre o Bitcoin, o link do meu canal vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Não esquece de deixar o like, o seu comentário sobre qual ativos que você quer que a gente analise aí. E é isso aí. Tô ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau.